É um processo, velho. É um processo, velho. Eu posso deixar um aviso aqui? Se liga, começou a vida louca. Não, você não vai pisar nessa linha aí. Não, não vai, não vai. Não, 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 não. Olha aí, olha aí. Sua vida louca, né? Rebelde demais, amigo. Cuidado que eu vou me expulsar daqui. Você cruzou uma linha que não deveria ser cruzada, amigo. Queria tanto essa skin, mas é muito cara. Não sei se é confiável. Se a entrega é rápida. Vai que eu compro e os caras ficam me enrolando. Fora o pagamento. Vai dar uma baixa na minha conta. Se pelo menos desse pra parcelar... Será que... Ih, mas que papinho, hein? A Nesha Store tem mais de 400 mil transações bem-sucedidas e skins muito mais baratas que o mercado. Entrega automática instantânea através de tradepots e as melhores condições de pagamento. Dá até pra parcelar em 12 vezes. Vai sem medo! Mas tem dois jogos que vão começar antes, né? Não, mas é gravação. Vai passar amanhã. O que você tá falando de agora? Pergunta se ele pode fazer uma versão se eles ganharem e uma versão se eles perderem. Você pode gravar? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Vamos gravar como se vocês estivessem 2-0. Não, não, não. Vai ficar. É como se tivesse ganho. Só uma perdendo. Grava os dois, pô. Não vai ficar. Porque você precisa dormir. Fala que você quer dormir. Os dois que eu vou sair. Não vou até tarde hoje, 2 da manhã. Faz um triste e um feliz só. Um triste e um feliz. Fala Gal, tamo aqui ao vivo com o Nak. Não foi a estreia que vocês queriam, né? É, foi difícil, né? A gente já imaginava coisas difíceis aí. Mas ainda tem campeonato pela frente. Resetar a cabeça agora e vai pro próximo. Aí, valeu. Vamos jogar, tem os próximos jogos. E agora... Vai daí então. Cortou. Agora faz uma... Mas é pra quando? Você não tá entendendo. É que eu vou dormir, só que vai fingir que tá ao vivo, tá ligado? Depois do jogo. Hoje eu vou dormir. Tá grafando. No final do jogo, você já tá te preparando? É? No final do jogo de hoje. É? Entendeu? Fala, galera. Mi BR aí ganhou. Tá feliz, né, Nak? Tá feliz, né, Funda? Não, não. Fala que é muito troll, pô. Não. Calma, cara. Corta. Corta. De novo, de novo. Ah, Funda. Fala, Gal. Funda tá feliz aqui. Tá feliz, né? Tô feliz, tô feliz. Bora. 2-0 no primeiro dia. Começamos, velho. Com duas vitórias importantes aí. E... Vambora, pô. Tô feliz pra cama. Isso aí é pra descontar tudo que ele faz com você na GC, viu, Liminha? Tá aí. Humilde, velho. Humilde. Foi? Isso, valeu. Tá aí. Um abraço aí pro Nak. Valeu. Vai lá, vai lá. Vai descontar tudo que ele faz com você na GC, né, Liminha? Aí, ó. O Nak fez o vídeo do MIBR perdendo mais focado que o MIBR perdendo, né? Sim, porque quando perde tem que tá sério, não é isso? Cara, ninguém, né? Mano, mas ele tava mais comprometido na derrota, tá ligado? Mas é que é, né? Na derrota... É, a entrevista que a galera presta atenção é da derrota. É. Com certeza. A gente tá vendo se o chat GPT vai cair na nossa, tá ligado? A gente tá vendo se o chat já leu o livro de Sócrates. Bia, se eu fosse um humano com habilidades de leitura, certamente seria interessante ler os trabalhos de Sócrates. Pô, que pariu. Pegamos o chat GPT na curva. Seu mentiroso. Lazarento. Lazarento. Sócrates não escreveu nada. Como que... Como que você vai ler o bagulho? Peço desculpas por qualquer mal entendido. De fato, Sócrates não deixou nenhum... Aê, seu preula. Aqui não, porra. Aqui é currar o caramba. Aqui é alto, né? Agora os caras saem do carro e ajudam a cobra, mano. E se a cobra pega você, mano? É. Cê é louco, velho. Eu escutei uma história do chat muito pesada agora. Eita, velho, mano. O Droguinha13 falou o seguinte. Tem uma história de uma mulher que tinha uma cobra e a cobra não comia mais. Quando ela levou no veterinário e perguntou o que rolava, o veterinário explicou que a cobra estava se preparando para comer a dona. Ponto. Tô em choque. Eu já odiava a cobra, velho. Tô louco, olha. Tô falando, velho. 15 a 0, Imperial. 3 da... Ainda é brincadeira nesse negócio desse. Mano, eu fiquei até tenso. Eu tive que ler. Eu fiquei meio paro também com o nick dele. Pode ser zoeiro. Eu falei porque a galera pode me falar um pouco mais. Faz sentido, não faz sentido? Faz sentido, imagina, velho. Achando que a cobra estava doente. Tu leva com amor. Ela estava preparando para... Mano, porra de borraça, velho. Graças. A galera aí, o pessoal gosta, né? Ele está com muito público. Agora o Rapolim vai dar um dos famosos saltos mortais. Dá um mortal aí, dá um mortal aí. Tem muito público. Um dos famosos saltos mortais é Chapo! De novo com a Astúcia. 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 Tem que ter. Ele falou. Quando eu contava com a Astúcia. Agora de novo, de novo a Chapo. Eu contava com a Astúcia. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Graças. Sai, onde você está, garotinho? Tô no Parque Fundidora, aqui. Ai! Teve que ir com a mão, né? Tinha que ser no Chaves. Todas as vezes que eu venho para o RMR, você me recebe com uma pancada, Chaves. Ninguém tem paciência comigo. Traz um Oscar. Traz um Oscar. Enfia lá, ó. Aí vai fazer, ó. Agora, ó. Ó. Olha só. Ó, ó. Caramba. Olha, escorrendo, Liminha. Tá escorrendo o leite, ó. Ó, ó. Ai. De cabra. De cabra. Vai. Vai lá, de cabra. Aí. Ó. O espanholo tá crescendo também. Sim, sim. Mas o meu é o top 1, né? É. Agora, o que eu mandei. Estou embaraçado diante de meus amigos. Porra, depois fui ver que era grávido. Brincadeira. Isso aí. Pegou mal, né, velho? Eu estou aí a 40 minutos. Tendo jogo. Tengo jogo. Tengo que ir. Quero solamente pagar. La tarjeta, por favor. Aí ele falou. Mas por que? Eu falei, amigo. Indiquei o restaurante para meus amigos. Estou muito embaraçado com a situação. Não é bom atendimento. Aí, bicho. Ok. Foi lá. Ele foi lá. Aí o amigo falou. Irmão. Vai ter. Embaraçado. É grávido. Embaraçado é grávido. Aí, resumindo. Saímos de lá. O cara nem cobrou que a gente tá nessa agora. Parece que a gente não paga nada no México. Porque o cara falou. Não. Pode ir. Desculpa. E eu paguei de que o garçom tinha me engravidado. E ficou. Aí fui pro outro restaurante. Demorou mais meia hora. Podia ter ficado lá esperando. Já tinha esperado 40. Esperava mais meia hora onde já tava. Aí deu tudo errado. Tudo errado. E a T1 também tomou de zero. É. É. Então tomou de zero ainda. É uma sacanagem, porra. Eu não entendi o link até agora, viu, garotinho. O link eu vou falar. É. Org Platinum Marketing ponto com. Org Platinum Marketing. Em Facebook. Org Platinum Marketing. Org Platinum Marketing também. Org Platinum Marketing. Alejandro. Alejandro Gomes. Org Platinum Marketing. Nosso amigo. Então estamos juntos com nosso amigo Alejandro. Gomes. Gomes. Colômbia. De Colômbia. Por que não só o Alejandro? Alejandro Gomes. Alejandro Gomes. Claro que sim. Desculpa. Felipe. Moreno. 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 Exato. Felipe. Moreno. Exato. Caballero. Chapolin. Liminha. Chapolin Colorado. Colorado. Isso. Não contavam com minha sucia, é verdade? Sim, sim. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Deus me bendiga. Deus me bendiga. Muito obrigado. Tchau. Tchau.